Olá pessoal, bom dia! Estamos chegando com o Bandeira 2 aqui na tela da sua TV Difusora. Tudo bem, tudo tranquilo? Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Você já pode avisar todo mundo, compartilhar que o programa já está no ar e participar, é claro. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, vá lá no Difusora 1, acesse, compartilhe e vamos juntos aqui no Bandeira 2. Abraçando você que nos acompanha em todo o Maranhão, obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia, pela sua audiência, seja pelo smartphone, seja pela sua TV, seja pelo rádio, seja pelo Difusora 1, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você vai acompanhar no programa de hoje que criminosos, assalto, agência bancária no município de Bom Jardim. Pois é, foi aí um final de noite, início de madrugada de terror. Você já acompanha as primeiras imagens registradas lá naquela cidade, em frente à agência do Banco do Brasil. Os bandidos agiram com muita violência, fizeram pessoas de refém, estavam armados com arma de grosso calibre. E já já nós vamos trazer, nós vamos comentar essas imagens que aparecem aqui na tela do Bandeira 2 e vamos trazer todas as informações. Foi uma noite e uma madrugada de terror lá na cidade de Bom Jardim, aqui no interior do Maranhão. Bandidos fortemente armados. protagonizaram mais uma daquelas cenas. E o homem é preso, suspeito de arrombar comércio em Bacabal. O Bandeira 2 tem as informações, tem os detalhes. É o momento em que ele chega para ser apresentado lá na delegacia de polícia. E já já nós vamos ter os detalhes, vamos trazer as informações aqui no nosso Bandeira 2. Hoje é terça-feira, o tempo é de céu aberto, faz calor, mas muito calor aqui em São Luís. E agora nós vamos girar por todo o estado com os nossos repórteres e apresentadores do Bandeira 2 que chegam aqui no nosso telão para participar conosco. Análio Júnior, Paulo Negrão, repórter polícia. Análio está em São Luís. Bom dia, Análio. Bom dia, Bial. Bom dia a todos que nos acompanham no programa Bandeira 2. O interior do estado hoje em destaque, infelizmente, com a notícia triste de um assalto a banco, onde uma quadrilha bem municiada com armas de grosso calibre aterrorizaram a cidade de Bom Jardim por volta das 11 horas da noite. Eles explodiram a agência do Banco do Brasil, colocaram pessoas como refém, enfim, foram até um posto de combustível e fez diversas pessoas reféns durante o assalto que durou em torno de 40 minutos. A população está amedrontada nesse momento. E o mais triste é que após este assalto, pessoas invadiram a agência, mesmo depois da explosão, para saquear os dinheiros. Enfim, daqui a pouquinho eu trago mais informações, mais detalhes sobre esse assalto a banco, no caso do Banco do Brasil, na cidade de Bom Jardim. A nossa equipe de reportagem irá, nesse momento, se dirigir até a SEIC, né, para acompanhar, conversar com o delegado sobre este caso que está repercutindo em todo o Maranhão. Valeu, obrigado, Análio. Já que nós vamos atualizar as informações, vamos trazer todos os detalhes. Agora nós vamos para a Imperatriz falar com o Paulo Negrão. Bom dia, Paulo. Muito bom dia, Bial, bom dia ao Análio, ao repórter, à polícia e a todos que acompanham o Bandeira 2, claro, falando para todo o Estado. Daqui a pouquinho, a partir das seis e meia, nós já estaremos falando aqui para a Imperatriz com a edição local. Mas, ontem à noite, a polícia militar teve algumas ocorrências, entre elas, algumas ocorrências com trafo de drogas, pessoas que foram conduzidas, seja com maconha aprensada, inclusive com pé de maconha. A gente vai destacar isso na edição local daqui a pouquinho e também outras ocorrências como tentativa de homicídio. Já, já, a gente volta para detalhes na nossa próxima entrada aqui no Bandeira 2, Maranhão. Tá certo. Já que o Paulo volta, polícia em Caxias. Bom dia, polícia. Olha, meu povo, bom dia, Bial, bom dia a todos que assistem o programa Bandeira 2, bom dia ao Paulo Negrão, ao Análio Júnior, ao Denilton, a toda a criançada que está se preparando para ir para a escola, um forte abraço, muito bom dia. Olha só, o destaque de hoje é o seu volta das 19h30, uma mulher fura a outra, aqui no bairro Seriema, na Avenida Sãs Dumont. Daqui a pouco eu volto para contar os detalhes para vocês. Um abraço, bom dia. Tá certo. Obrigado, polícia. Obrigado, Paulo. Obrigado, Anália. Já que eles voltam aqui com a gente no Bandeira 2. Rapaz, não é muita confusão com mulher, né? Você lembra que ontem nós falamos aqui que encodou a outra, partiu para cima de uma moça que estava lá no salão de beleza, foi cacetada, apaulada. Lá em Imperatriz também, ocorrência de agressão de mulher contra mulher e agora Caxias, é já que o polícia traz aqui os detalhes. Você vai acompanhar também. Homem é preso com documentos falsos aqui em São Luís. Ele foi levado para o plantão de polícia do Quatrac, passou mal. Os policiais tiveram que chamar, inclusive, uma ambulância para prestar atendimento. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em municípios maranhenses. E ainda, a sua participação através do nosso WhatsApp. O Bandeira 2 já começou, já está no ar. Olá, gente. Estamos chegando com o Bandeira 2. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um forte abraço aos amigos que estão conosco agora lá na cidade de Bacabal. A audiência é fechada. Está todo mundo acompanhando o Bandeira 2. Lá é moral. Obrigado. Obrigado sempre pela sua audiência. Bom, a gente começa o Bandeira 2 de hoje informando que criminosos invadiram e assaltaram uma agência do Banco do Brasil, lá no município de Bom Jardim, no interior do estado. Você está acompanhando já as imagens que aparecem aqui na tela do Bandeira 2, exatamente da movimentação em frente à agência bancária. Já era mais de 23 horas quando nós recebemos as informações, quando começaram a chegar, portanto, os primeiros vídeos desse assalto. Esse é o momento em que um bandido aparece lá no canto da rua, armado com uma arma de grosso calibre, fazendo algumas pessoas de reféns, chamando as pessoas para ficarem naquele local, exatamente porque eles necessitavam de pessoas, já que um grupo, e na verdade eles se dividiram, né? Um grupo fez aquela cena que todo mundo já viu em outras cidades, que aí direto a agência do banco, da agência do banco e o outro foram para o posto da polícia militar. E começaram a efetuar disparos de arma de fogo, mas foram diversos disparos. Aí algumas pessoas passam de mãos dadas, já segurando uma na outra. Esse é o momento em que os bandidos estão fugindo, utilizando uma picape, né, usando um veículo. E é exatamente uma imagem de uma câmera de segurança que registrou o momento em que eles estão fugindo. E eles saíram por diversas ruas, né, por diversas estradas e dão acesso às cidades vizinhas lá daquela cidade. Mas eles estavam de posse de armamento de grosso calibre, efetuaram diversos disparos contra o posto da polícia militar, que sempre eles fazem isso quando atacam as cidades aqui do interior do Maranhão. Então, levaram uma certa quantia que ninguém ainda sabe. O banco ainda não divulgou o valor em que os bandidos levaram da agência bancária. Fizeram algumas pessoas de refém. E há quem diga, saiu também, inclusive, essa informação, embora a gente ainda não tenha confirmado, mas nós estamos tentando porque uma equipe da polícia está movimentada. Foi chamada de reforços lá para a cidade de Bom Jardim. E outras estão sendo coordenadas pela SEC, que é a Superintendência de Investigação Criminal. Mas há quem diga que ouviram barulho de avião, que eles estariam com o suporte de um avião bimotor lá naquela região. O que poderia facilitar e tirar os bandidos lá daquela região. Essa informação nós estamos checando, porque essa informação foi compartilhada através de WhatsApp por pessoas com diversos áudios e vídeos e imagens lá daquela cidade. Mas acredita-se que eles teriam, estavam com o apoio de um avião nessa ação de filme, nessa ação de fara oeste lá na cidade de Bom Jardim, aqui no interior do Maranhão. É claro que no decorrer do programa nós vamos atualizando, porque ainda pela madrugada a população estava assustada, com medo, principalmente aqueles que foram feitos como reféns em um posto de combustível lá naquela cidade, em um posto de combustível lá na cidade de Bom Jardim. E a gente vai agora, ao vivo, com o Análio Júnior. Ele está chegando aqui no Bandeira 2, tem mais informações. Análio, pois não, os bandidos meteram o terror lá em Bom Jardim, né? Meteram o terror e você trouxe todas as informações possíveis para que todos no Bandeira 2 possam ficar bem informados. A cidade ainda se encontra amedrontada. E detalhe, vale ressaltar que a audácia dos bandidos foi tão grande que eles alvejaram a tiros à base da polícia militar de Bom Jardim. A polícia não vai deixar barato isso. Aceite aqui a delegacia de combate a assaltos a bancos. O delegado Alberto Cunha daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes sobre essas informações. E o detalhe mais ainda é que a polícia já está no rastro dos bandidos, né? Após o assalto, estrategicamente, eles tomaram rumos diferentes. Um grupo foi para um canto, outro grupo foi para o OUQ, né? Um grupo seguiu sentido ao município de Monção, em estrada Terra Sentido, fazendas da região. Com certeza, nesse momento, possivelmente, eles possam estar acuados aí no Matagal, achando que vão escapar, mas a polícia do Maranhão vai mostrar a sua competência e vai colocá-los na cadeia. E o outro grupo pegou o caminho ali no rumo de Santo Inês. Então não está difícil pegar esses meliantes para poder chegar até um denominador comum e colocá-los na cadeia. Após meia-noite, dezenas de viaturas de várias regiões chegaram ao local. O lamentável é que, repito, algumas pessoas chegaram no Banco do Brasil após esse assalto. Após a explosão no meio de tanta fumaça, foram saquear o dinheiro. Mas tem as câmeras de monitoramento. Com certeza, essas pessoas vão ter que responder, porque isso não é legal. A cidade está passando por esse momento difícil e eu sei que, daqui a pouquinho, diretamente aqui de São Luís, iremos trazer essas informações detalhadas e atualizadas para vocês. Eu volto com você no estúdio, Bial Análio Júnior, ao vivo, diretamente de São Luís, nas imagens de Joel Oliveira, na trilha da notícia, para o Bandeira 2 e para a TV Difusora. Valeu, obrigado. Obrigado, Análio. Já que ele volta aqui, para mais informações a respeito do caso dessa explosão da agência bancária lá na cidade de Bom Jardim. Quer dizer, os bandidos tomaram rumo ignorado exatamente para dificultar ou confundir os policiais nessa fuga. Deixaram grampos, deixaram pregos no caminho, exatamente para que se houvesse uma perseguição, ali poucos minutos depois, a polícia tivesse dificuldade de chegar até o bando. E essas imagens, elas estão sendo compartilhadas, nós já mostramos boa parte delas aqui no Bandeira 2, elas estão sendo compartilhadas por WhatsApp. Agora, essa informação de que um avião foi visto lá um pouquinho mais cedo, é que levanta a suspeita, chama a atenção, mas é claro que a polícia ainda deve se posicionar. A Secretaria de Segurança Pública, através da SEIC, né, que é a Superintendência de Investigação Criminal, deve falar a respeito dessa ocorrência de ontem à noite. E nós até falávamos aqui, né, espantados. Tá demorando ter um assalto a banco, né, não que a gente estivesse torcendo para que tivesse, mas pelo intervalo e pela forma como os bandidos estavam agindo, né, e tá aí, portanto, a ocorrência dos bandidos lá na cidade de Bom Jardim, chamando as pessoas, colocando elas sobre as miras de armas de grosso calibre, efetuando disparo de arma de fogo, fazendo com que essas pessoas andassem de mãos dadas, como se fosse uma corrente, exatamente para que eles pudessem fugir. E outras foram colocadas ali naquela, nesse veículo, né, 4x4 que aparece aí na imagem, e tomaram, portanto, fugiram em direção a Santa Inês e outros pegaram estrada vicinal. Polícia, é claro, que já está lá naquela região, a polícia já está fazendo rondas, a polícia foi chamada, reforço policial foi convocado lá daquela região, uma outra equipe já saiu aqui de São Luís, e nós vamos continuar falando desse caso, nós vamos continuar falando desse assunto durante o Bandeira 2. Mas bandidos agiram e efetuaram disparos contra lá o posto da Polícia Militar, como sempre eles fazem, né, contra o comando da Polícia Militar lá naquela cidade. Não temos informações de que alguém possa ter saído ferido dessa ocorrência, mas o que se sabe é que foram muitos disparos, foram muitos vídeos compartilhados e que mostram que tiros foram feitos para todos os lados, que ainda bem que até agora nós não temos informação de nenhuma pessoa ferida, mas esses tiros poderiam ter alcançado alguém, já que eles foram efetuados para todos os lados. Assalto, portanto, a agência do Banco do Brasil na cidade de Bom Jardim, no interior do Maranhão. Bom, e aqui em São Luís, daqui a pouco a gente volta a falar, daqui a pouco nós vamos atualizar, porque o Bandeira 2 está colhendo mais informações, inclusive o Anário está se dirigindo lá para a SEIC, Superintendência de Investigação Criminal, que já enviou equipe para a cidade de Bom Jardim e deve ter mais informações a respeito desse assalto de ontem à noite. Aqui em São Luís, um homem foi preso com documentos falsos e foi apresentado no plantão de polícia do Quatrac. Vamos acompanhar. A gente estava fazendo rondas ali pela Coab, né, localizou um indivíduo já conhecido da guarnição, já fez uma outra apreensão com ele de uma situação de receptação e o mesmo, ele ao observar a viatura, ele se demonstrou muito nervoso, né. A gente tentou fazer, realizar a primeira abordagem, ele resistiu à abordagem. No momento que a gente pediu o apoio da equipe Tástica Albatróis, para realizar a abordagem, né. Foi encontrado com o mesmo uma identidade. Essa identidade, como ele já era conhecida da guarnição, a gente verificou que o nome não estava condizendo com o seu nome, né. Apenas a foto e o nome de terceiros. Então o mesmo foi conduzido aqui até o plantão do Quatrac para ser apresentado pela questão da falsidade ideológica. O que ele fala no documento? Ele relata que comprou na internet, né. Uma identidade? Isso, isso. Mas também não disse se era site, se foi alguém, negociou? Não, não relatou. Só relatou que comprou na internet mesmo. Agora fica à disposição da Polícia Civil. Sim, agora está à disposição da Polícia Civil aí para fazer os procedimentos cabíveis. Pois é, ele já é conhecido lá na guarnição. Os policiais observaram ele em atitude suspeita e foram lá fazer a abordagem. Quando chegaram, observaram que ele estava com uma identidade falsa, um documento falso. Que, segundo ele, comprou pela internet. Mas a polícia acredita que aquele documento esteja confeccionado em impressoras mesmo. Impressora de uma boa qualidade que, para quem não tem muita experiência ali, que não observa bem, poderia passar como se fosse um documento normal. Mas um documento totalmente falso. Depois ele passou mal, os policiais tiveram que chamar uma ambulância para prestar o atendimento, porque ele disse que tinha pressão alta, estava com problema de ar, estava sem ar, estava algemado, queria ser colocado em liberdade. E aí o certo é que uma ambulância do Sambor ainda foi chamada lá, pelo menos os policiais acionaram para prestar esse atendimento lá na delegacia, no plantão de polícia do Quatraque. E em Coruatá, uma mulher foi até a delegacia para denunciar o próprio companheiro. Quem tem as informações é Pacheco Filho. Estamos aqui na delegacia de polícia da cidade de Coruatá. Meu patrão! Fica lá, meu patrão! Fica lá, meu patrão, meu amigo! Ô, minha amiga, fazia tempo que eu não te via! Ô, o que foi que houve, meu patrão? Rapaz, é o seguinte, tem um rapaz lá que ela morou no tempo com ele aqui, aí morou um ano e seis meses, entendeu? Aí ele não quer deixar ela entrar na casa. Aí tem um marginal lá dentro, que não tira um revólver da cintura, que nem polícia tira ele. Como é que é, Sassu? Tem um... Ela morou na casa com um cara, com um homem, durante seis meses. Seis... Um ano e seis meses. Aí ele botou ela para fora de casa. Botou. Olha, você vai para fora que eu não te quero mais. Foi. Foi verdade. E esse do revólver, é o mesmo? Não, é o outro, que está na casa, que não quer sair. Diz que nem a polícia tira ele. Mas vem cá, para mim entender a história novamente. É dois caras morando junto, não? Não, lá é o tipo de quem usa droga. Sabe que eu quero me livrar? Não, você é parente dela? Sou. Você é o que dela? Sou a sua primo. E outra coisa... Primo ou namorado? Namorado, vou dizer logo. Não é, agora não mente não. Você agora é o novo namorado dela. Quer dizer que você tem sua casa, um cara que não tem nada a ver com a senhora, invadiu. Invadiu. E agora botou suas coisas na rua e quer ser o dono da casa. Quer ser o dono da casa e disse que nem com a polícia não sabe lá. Você nunca teve um relacionamento com ele? Nunca tive, não, porque ele é envolvido com droga e eu não misturo com gente assim. Você gosta de uma cachaçinha? Bebo. Não nego para ninguém. Toma sua cachaçinha, não nego com ninguém. Mas, porra, não, senhor. Amargosa. Só a caninha da roça. Você já parou para pensar que tem que largar essa bebida? Mas era bom. Você quer largar a bebida? E eu quero. Não vai, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então diga, eu quero largar a bebida. Eu quero largar a bebida. É mesmo? E eu quero. Glória a Deus. Eu vou orar para o senhor. Posso orar? Posso orar? Pode. Meu Deus, diga aí. Meu Deus. Eu quero... Eu quero... Largar... Largar... A maldita... A maldita... Desta bebida. Desta bebida. Ela vai... Ela vai... Para as ondas... Do mar... Sem fim. Sem fim. No dia que eu beber... No dia que eu beber... Deu uma caganeira tão grande em mim... Mas não para morrer. Não, para ficar mais ou menos. Você está dando a palavra que vai largar a bebida. Você está dando a brincadeira. Não, não. No dia que eu beber... No dia que eu beber... Quero que dê uma caganeira tão grande em mim... Que eu vou... Deu uma caganeira em mim... Que eu vou direto para a cama. Vou direto para a cama. Faço esse compromisso. Eu faço compromisso. Olha, meu Deus... Que ele largue esta bebida... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Pronto. Fique aí. Glória a Deus. Bata o pé. A Deus. Glória a Deus. É, depois de uma informação pesada dessa... Que bandidos explodiram a agência bancária... O Pacheco agora faz uma oração... Para tirar o homem do vice. Mas ele está lá na delegacia... Exatamente é para resolver o problema da prima. Que bandidos, né? Ele diz que usuários de drogas invadiram a casa... E não saem de maneira nenhuma. E por isso ele foi buscar o apoio da polícia. Até bom, viu, Pacheco? Lá em Coratário. E para a gente saber se esse valentão saiu da casa ou não. Porque ele disse que o valentão não sai nem para os policiais. Mas sem diarreia, né? Sem qualquer desintestação. Teria na barriga aí. Obrigado, Pacheco. Os amigos da TV Difusora lá de Corotá. Vamos para Caxias agora falar com a polícia? Vamos falar com a polícia. Porque uma mulher foi esfaqueada lá na cidade de Caxias. Conta para a gente essa informação, polícia. Pois é, mais uma vez. Bom dia, Bial. Bom dia a todos. Olha só, ontem a noitinha... A boca da noite, como o ditado popular... Ali na Avenida Sardumon... Uma briga entre duas mulheres... Terminou numa furada... Terminou uma furando a outra. Foi socorrida para o hospital. Mas o seguinte... A imagem vai manter a palavra. Confira aí no VT. O repórter político está aqui na Avenida Sardumon, onde agora há pouco uma senhora foi esfaqueada. Já está chegando aqui no local com a ambulância do SAMU. Olha aqui, vários populares. Olha como é que está a senhora aqui passando mal. Foi esfaqueada. Esses populares... O que aconteceu aqui? Olha aí. Inclusive o SAMU acaba de chegar aqui, olha. Ela foi... Desfaqueada. Olha só. Está aqui, olha. Ela tomou... Ela usou ela de droga? Não sei. Ela tomou sua faca. Ela carrou com a faca aqui, olha. Eu sigo por aqui. Mesmo, pelo amor de Deus. Não acatamos ela com a roupa, não acatamos. Mesmo, pelo amor de Deus. Mas no caso foi ela que se furou. Não. A outra furou. Ela pegou a faca. Essa daí, essa daqui, essa daqui ia passando. Essa daqui, essa daqui... Agora você não sabe informar por que foi. Minha mãe, eu não sei. Não sabe. Não sabe que ela voou na faca e furou a outra. Foi. A senhora sabe... É bem recha. A senhora sabe para esse saco... A senhora sabe para esse saco... Quanta furada foi? Não sei não. Ela está aí. Foi faca de mesa, né? Olha só aqui que eu gostava de somar aqui. Olha aí, gente. Olha só. Era duas aqui. Acho que é bem recha. Tomou a faca da senhora que vende caldo. Aqui na Avenida São Dumont. E furou a outra que foi socorrida aqui pelo SAMU. É o repórter polícia para a TV Difusora. É com você aí no estúdio. Pois é, Bial. Aí aconteceu aí a senhora que vende caldo. Elas começaram a discutir. Ela viu aquela faca em de serra. Pegou e furou. Essa outra mulher no peito do Esquadrão Águia. Foi acionada pela investigação. E agora está com a polícia civil procurando a suposta, né? A outra que furou a outra. Pois é. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tá certo. Obrigado, polícia. Violento, né? Mulheres brigando lá. Dá a entender que foi um desentendimento. E a polícia está tentando identificar agora a agressora, né? Quem desferiu o golpe de faca na jovem Faca de Serra. E ela foi levada para o hospital. Como disse o polícia, está sob observação médica. 6h23. Tem um recado chegando agora aqui na tela do Bandeira 2. Qual que é a melhor forma de demonstrar amor ao seu pet? É mandar um carro de mensagem, escrever cartas de amor quilométricas, colocar um altidão na cidade, jogar pétalas e flores de um helicóptero. Bom, o melhor jeito de você demonstrar todo esse amor é indo para a Terra Azul. A Terra Azul tem tudo para os apaixonados por pet. E todo o cuidado que eles merecem. E precisam. Tem consultas veterinárias em geral e especialidades, exames, vacinação e aquele banho de tosa com carinho e dedicação. Assim, o seu amorzinho fica sempre saudável e cheirosinho. Quem ama, cuida. E cuidado de verdade só na Terra Azul. Terra Azul faz parte da natureza, faz parte da sua família. 6h24 agora. Obrigado pela audiência, pela companhia. Você que nos acompanha em todo o Brasil pelo Difusora ON. Obrigado. Está compartilhando aí pelo YouTube também. Luiz, Márcia, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. O Carlos também está acompanhando a nossa programação lá na cidade de Coruatá. A audiência total lá em Coruatá. Ainda hoje no programa nós vamos atualizar as informações dos bandidos que explodiram uma agência bancária ontem à noite na cidade de Bom Jardim. Foi mais uma daquelas cenas de terror. De Faroeste, primeiro local que eles foram, primeiro local que eles foram, foi no banco? Não. Como diz o repórter polícia, você pensa que eles foram no banco? Errou. Você pensa que eles foram na prefeitura? Tornou errar. Pois é. Eles foram direto no posto policial, no comando da polícia militar. Já efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Até agora não temos informação de ninguém ferido. Fugiram, levaram. Malote e dinheiro. Muito dinheiro. São as primeiras informações que nós temos. A ocorrência está em andamento porque toda a polícia daquela região foi acionada para fazer, portanto, rondas e tentar prender os bandidos. Bom, em recado, chegando no Bandeira 2, a festa na Putiguata 1. Participe você também do aniversário premiado Putiguai e concorra a dois carros, seis motos e dez TVs. A cada R$ 350,00, em compras você recebe um cupom aqui para participar do sorteio. Vamos aproveitar a promoção? Aumente as suas chances de ser um dos ganhadores. Banco Valtramontina, R$ 29,90. Postranato, R$ 62,50 por R$ 62,50. Super Bianco, R$ 69,90. Tinta rende e cobre muito branco, R$ 18,00, R$ 289,90. Lavadora Atacama, R$ 1.400,00, R$ 509,90. Tudo em até 12 vezes no cartão Putiguai. Aproveite a chance de reformar a casa, economizando muito e também concorrendo a dois carrões, seis motos e dez TVs de 50 polegadas. É big, é big, é big prêmio para você no aniversário premiado Putiguai. Voltamos às 6h26 para Caxias, mais uma vez, conversar com a Polícia, direto dos estúdios do Bandeira 2. Pois não, Polícia? Pois é, Bial, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa Bandeira 2. Eu estou aqui já no estúdio, já vai apresentar aqui o programa local. Os destaques, os principais, o homem que sofreu o corpo que foi encontrado aqui na estrada que liga Caxias, na São João do Sul, a Aldeias Altas, o corpo ainda não foi identificado. E tem também os maiores detalhes sobre essa mulher que furou a outra aqui na Avenida Sãs do Monte. Estas e outras notícias já já, aqui no programa Bandeira 2 Caxias. Um abraço, bom dia e até amanhã. Valeu, um abraço, um abraço, Polícia. Paulo Negrão, Imperatriz, já está no telão? Paulo Negrão, mais uma vez com a gente. Pois não, Paulo? Muito bem, Bial, de volta aqui de Imperatriz para destacar que o Cavalo de Aço jogava ontem, enfrentava a equipe do Tum Tum pela Copa FMF e a partida, embora que terminasse vencendo dentro de campo, houve um entreveiro, é isso mesmo, uma confusão entre o Bandeirinha, que é o auxiliar da arbitragem, e um dos jogadores do Imperatriz, o Hudson Pagode. Essa confusão foi parar na delegacia, eu vou trazer reportagem já já aqui no Bandeira 2 de Imperatriz, a partir das seis e meia. Lá de Amarante, veio uma mulher presa sobre efeito de entorpecente, depois de agredir outras duas lá. A confusão foi trazida de Amarante para a regional de Imperatriz. E na região do Parque Alvorada, um tio também supostamente sobre efeito de entorpecente, acabou caindo de paulada em um tio, e o resultado é que ele acabou fraturando um dos membros. Esses detalhes a gente traz no Bandeira 2, a partir das seis e meia, para Imperatriz e região. Um abraço ao professor José Francisco, que está no Bacuri acompanhando você, Bial. Valeu, obrigado, obrigado Paulo, obrigado professor. O intervalo comercial é rapidinho, o Paulo Legrão volta já com Bandeira 2 e o Polícia lá em Caxias. E a gente volta já já, segura aí. Seis e trinta aqui no Bandeira 2, estamos de volta com o seu programa de notícias. O resumo policial das últimas horas em São Luís e em todo o exterior do estado. Nossos amigos lá do Residencial Nova Terra, Marcos Leite, um forte abraço, gente muito boa, pesada, audiência total lá no Residencial Nova Terra. Grande Marquinhos, forte abraço, obrigado pela audiência. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre o assalto à agência bancária lá em Bom Jardim. Os bandidos, depois de explodirem o Banco do Brasil, ainda foram no Bradesco, mas não tiveram êxito. Eles foram preparados para fazer um raspa geral, tanto no Banco do Brasil como no Bradesco. No Banco do Brasil eles tiveram êxito, conseguiram estourar, é a informação que nós temos, mas lá no Bradesco eles não conseguiram. conseguiram, haviam, imagina-se que eles haviam programado um horário, né? Durou cerca de 40 minutos, quase uma hora esse tiroteio, esses disparos de arma de fogo promovido por esse grupo armado lá na cidade de Bom Jardim. Mas lá no Bradesco eles não tiveram essa mesma sorte, não conseguiram por conta do tempo e aí acabaram fugindo, tomando rumo ignorado. Mas daqui a pouco a gente volta a falar e a comentar mais sobre esse assalto audacioso ontem. E detalhe, viu? As pessoas que estavam lá na rua tomando suco, as pessoas que gostam de ficar até uma hora da madrugada no interior foram feitas reféns. De novo, não é a primeira vez. E você lembra que o Análio falou que eles foram lá para o banco, diz que recolher, né? Recolher lá as cédulas que ficaram, algum dinheiro. Você lembra que lá em Bacabal também aquelas pessoas identificadas foram indiciadas, né? Isso também é crime. Mas daqui a pouco a gente volta e traz informações. São 6h32, uma briga de família terminou em um verdadeiro barraco e virou caso de polícia. É isso? Acompanhe. Polícia contra a mulher, mas vem aumentando também a coragem de denunciar. Você foi mais uma vítima? Sim, com certeza. Fui ameaçada, agredida e ameaçada de morte. E ele tem arma, entendeu? Ele me bateu, eu caí no chão e só não me bateu mais, não bateu mais porque tinha, chegou duas pessoas e separou. Porque eu fui falar para ele, porque ele estava agredindo o pai dele e a esposa dele. Quando eu falei isso, ele veio com tudo em cima de mim. Me bateu, eu caí, quebrou meu celular, meu celular quebrou. E aí foi desapartado. Mas infelizmente eu estou querendo uma, tomei uma providência, certo? Porque eles não tinham coragem da família de tomar providência. Agora eu tive coragem, eu tenho coragem de... Essa pessoa é o que? Seu companheiro? Não, infelizmente não é meu companheiro. Ele é sobrinho do meu esposo. E meu esposo não estava no momento, só chegou após o acontecido. Ele me bateu com uma bolsa. Quando ele me bateu com a bolsa, eu caí, bateu na minha cabeça. E minha cabeça ficou um nó na cabeça. E só que quando eu me levantei, eu peguei, eu revidei contra ele. Eu peguei uma cadeira e joguei nele. Infelizmente não pegou mais nele. Foi para cima dele, a mulher não... Aí a cadeira não pegou nele porque pegou no rapaz que estava segurando. Fica só à espera das autoridades. Eu espero que a autoridade faça o que tem que ser feito. Porque uma pessoa dessa não é para existir. Muito obrigado por informações, boa sorte que a senhora possa resolver. Estamos aqui na delegacia do Arasagi. Inclusive ela foi orientada a se dirigir até a Casa da Mulher Brasileira e procurar os seus direitos para que eles possam ser assistidos. Precisa a gente coibir. É preciso que a gente destine estas habitações para a sua função social correta. Muito obrigado pelas suas informações. As imagens é de Joel Oliveira, Análio Júnior, na trilha da notícia para a TV Difusora. Está aí, portanto, o delegado Walter Vanderlei. Falando aí dessa ocorrência, a mulher foi encaminhada, portanto, para a Casa da Mulher Brasileira, já que se trata de uma agressão contra a mulher, desentendimento em família, o homem não estava em casa, o marido dela, o companheiro dela, que poderia ter restado em um final ainda pior. O certo é que ela estava muito ensanguentada, deu para observar nas imagens e está lá, portanto, pedindo socorro, pedindo atendimento na delegacia do Arasagi e, posteriormente, encaminhada para a delegacia especializada, que, no caso, é a Casa da Mulher Brasileira. Mas mais uma violência, mais uma briga, mais uma confusão de família que resulta que vai parar na delegacia e com vítimas. 6h35 agora, 6h35 no Bandeira 2, me responda uma coisa, vou te dar uma dica aqui no programa agora. Alguma vez você já passou por uma situação de urgência, na madrugada ou feriado e precisou de atendimento médico? Ou então você foi a uma consulta e saiu de lá com dúvidas? Para casos como esses, a VitaMed pode te ajudar. Basta se associar. É simples, você vai ligar 4020-3215. 40, 20, 3215, você pode ter tudo isso, você pode ter Vitalmed. 6h35 no Maranhão, 6h35. Alô, minha amiga Laiana aí no Residencial Nova Terra. Está trabalhando agora, está na padaria, nos assistindo, acompanhando aqui o Bandeira 2. É isso, estamos juntos. Bom, dois suspeitos de abuso sexual contra crianças estão sendo investigados pela Polícia Federal aqui no Maranhão, pois é, são dois. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados aos homens e o Bandeira 2 tem as imagens. A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão na capital São Luís e no município de Raposa. A Operação Proteção Integral foi para combater crimes como produção, posse e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil e também estupro de vulnerável. Esse ano, se não me engano, é a quinta operação de repressão a essa pornografia infantil, que envolve o armazenamento, o compartilhamento e também a produção de material. No caso de hoje específico, eram três mandados de busca, cumpridos aqui em São Luís e em Raposa, com foco no armazenamento e compartilhamento. Em um dos locais, a gente conseguiu flagrar o indivíduo tendo material no celular dele, então ele foi preso em flagrante. Um dos suspeitos foi identificado a partir de informações compartilhadas por uma ONG responsável por analisar casos suspeitos de armazenamento, disseminação e divulgação de conteúdo de exploração sexual infantil, por meio de provedores. Um dos investigados é suspeito da prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo cenas de abuso sexual. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 10 anos de reclusão. Já outro suspeito, além de possuir arquivos com exploração sexual infantil, teria gravado os abusos por ele supostamente praticados e armazenado no próprio celular. A pena, neste caso, pode chegar a 27 anos de prisão. É importante a imprensa dar essa cobertura para que as pessoas saibam que o armazenamento, o simples compartilhamento e muito mais a produção desse tipo de crime, ele é investigado pela Polícia Federal, que tem técnicas e tecnologia para achar essa pessoa. Muitas vezes o criminoso está dentro do seu apartamento, com a porta fechada, e acha que não vai ser objeto de uma investigação. Mas hoje a gente consegue rastrear e achar essa pessoa onde ela esteja. Pois é, e a quinta operação, somente em 2021, a quinta operação realizada pela Polícia Federal aqui no Estado, o que mostra, o que dá a entender, que o número de pessoas envolvidas com pornografia infantil é grande, é enorme, até porque a Polícia continua monitorando outros casos. E como eu sempre digo, outras prisões podem acontecer nas próximas horas. Mas é a quinta. Nesse caso aí, três pessoas foram investigadas, a Polícia Federal deu esse cumprimento de buscas, uma ONG monitora esse caso de suspeitos aqui no Estado, e se você conhece, se você sabe de algum caso, pode inclusive ligar para a Polícia, passar essas informações de forma anônima. A Polícia Federal falou, o delegado inclusive ressaltou aí o apoio da imprensa, exatamente nesse sentido, de sensibilizar e fazer com que as pessoas possam participar também desse combate a mais esse crime. 6h39 agora no Bandeira 2, um abraço ao Luciano, que está com a gente acompanhando no Mercado Central, turma boa do Mercado Central, valeu, obrigado pela companhia, grande Ivan também está por lá assistindo o Bandeira 2. E você que está cansado de ter uma internet de péssima qualidade, não dá nem para acessar o Difusora 1, a internet fica caindo, você não tem o suporte necessário, segue a dica para você que está nos assistindo. A Vital Internet é pura tecnologia, são até 500 MB de internet, 100% fibra e planos a partir de R$ 99,90. Isso mesmo, planos a partir de R$ 99,90. E além do preço baixo, eles contam com técnicos qualificados e uma excelente equipe que é para dar suporte, com cobertura em 47 cidades do Maranhão. Você vai ligar agora mesmo ou vai mandar um zap para a Central de Atendimento da Grande São Luís e região metropolitana, que é o 3190-6111. 3190-6111. E a Central de Atendimento para os demais municípios é o 2016-7980. No Instagram você vai seguir, arroba-bital.internet. O site é www.bital.com.br. Bital é a melhor e a maior do Maranhão. 6h40, o galo está cantando, acerte o seu relógio. O Análio está voltando. Análio Júnior, tem novas informações sobre o assalto à agência do Banco do Brasil lá na cidade de Bom Jardim. O Análio está em frente à seca. É isso, Análio? É isso mesmo, Bial. A polícia já encaminhou alguns homens para poder fazer esse trabalho de investigação. E daqui a pouquinho está chegando o delegado Augusto Barros. Ele que é do Departamento de Combate a Roubo de Instituição Financeira, que é o DECRIF. Estamos aqui na SEIC, na Superintendência Estadual de Investigações Criminosas da capital. E vale ressaltar, Bial, que os bandidos pararam após o assalto, após aterrorizarem o município de Bom Jardim, pararam no posto de combustível e levaram pessoas como reféns. Cabe mais informações para saber se eles já liberaram esses reféns. Onde um grupo se evadiu lá do local, a sentido Santo Inês, e o outro na cidade do município de Monção. Foram 40 minutos de terror nesse assalto, tiro para todos os lados. Os bandidos também atingiram, alvejaram a tiro também, a base da polícia militar, a cidade de Bom Jardim. E ainda se deparou com algumas pessoas oportunistas que foram lá e foram colher, entre aspas, o dinheiro que sobrou após uma grande explosão que os bandidos causaram na cidade de Bom Jardim. Nossa equipe de reportagem vai ficar de prontidão durante toda a manhã aqui na SEIC para trazer as informações detalhadas. Você vai acompanhar hoje no programa Bom Dia Maranhão, com a Kate, você vai acompanhar também no Hora D, no Jornal da Difusora, enfim. A TV Difusora hoje vai ficar antenada sobre os detalhes, a movimentação da polícia civil em relação a este caso do assalto a banco na cidade de Bom Jardim. Eu volto com você no estúdio, Bial. Valeu, obrigado, Análio. Pelas informações falando direto lá da SEIC. Os policiais estão em uma movimentação, dando apoio aos policiais lá na cidade de Bom Jardim, na tentativa de prender e identificar os bandidos que agiram com muita violência, efetuando vários disparos de armas de fogo lá na cidade de Bom Jardim, ontem à noite. Bem lembrado aí pelo Análio, não se tem informação aonde os reféns foram abandonados, aonde eles foram deixados, né? Ainda nós não conseguimos essa informação e esperamos que estejam bem, né? Os bandidos fugiram, tomaram rumo ignorado. E aconteceu aqui na capital o julgamento de Lucas Souza Almeida, de 23 anos. Ele é acusado de matar e queimar o corpo do próprio pai. Ele é acusado de matar e queimar o corpo do próprio pai. O julgamento aconteceu aqui em São Luís. O Bandeira 2 tem as informações e acompanhe. O julgamento começou por volta das nove e meia da manhã. O primeiro a ser ouvido foi um dos filhos da vítima, irmão de um dos acusados. Falou que o pai vinha apresentando problemas de saúde e sinais de abandono e que tinha receio de que ele fosse morto por conta de conflitos com a família e que havia disputa por bens. O caso aconteceu em março de 2018, em um sítio na Vila Maranhão, em São Luís. João Bonifácio de Almeida, de 75 anos, foi morto a golpes de faca e depois teve o corpo queimado. Segundo a denúncia, o crime teria sido cometido pelo filho dele, Lucas Souza Almeida, de 23 anos, e pelo namorado da ex-companheira, Raimundo Wagner Mineiro, de 40 anos. O juiz que preside o julgamento acredita que a sentença deve ser conhecida ainda nesta segunda-feira. Sim, tudo hoje. Se for instalada questão de testemunha, nós estamos averiguando se todas vieram, se as partes vão insistir nessas testemunhas para serem remarcadas, conduzidas coercitivamente. A ideia é para começar. A ideia tem que terminar. Não sabemos a hora, mas é a ideia que termina hoje. É em andamento, né? Portanto, o julgamento realizado aqui em São Luís, o homem agiu também com muita violência e cometeu um crime bárbaro de matar e queimar o corpo do próprio pai. E é claro que nós continuamos também a acompanhar essa triste história, né? E semana passada nós tivemos um outro caso também, nesse que o filho matou o próprio pai aqui no interior do estado. Primeiro ele tentou matar o empresário, depois ele tentou tirar a própria vida, se deitou lá na via, né? E acabou, portanto, foi lá em Nunes Freire, na cidade de Governador Nunes Freire. Depois ele foi para casa, brigou com o pai e acabou desferindo um golpe de arma branca na altura do pescoço do homem que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Mais um caso também de violência. Em Bacabá, um homem foi preso suspeito de arrombar estabelecimentos comerciais. Dizem que ele era acostumado a fazer isso, mas acabou sendo preso, está à disposição da justiça e o bandeira 2 tem as imagens. Olha, os indivíduos suspeitos de adentrar em uma residência de um estabelecimento comercial lá do bairro Trisdela, acabaram sendo capturados e apresentados aqui na delegacia regional. indivíduos esses que têm participação no furto de vários objetos do comércio, como também uma quantia em dinheiro no valor equivalente a R$ 400. Tem participação aí, Guilherme? Tem que dizer a respeito. Não tem participação de nada não, só estar em casa dormindo. O que é que aí o rapaz aí te reconhece como uma das pessoas que entrou lá? Eu vou entrar no comércio do rapaz, se eu costumava comprar coisa no comércio dele lá, eu vou entrar no comércio dele. Comprou e aproveitou para fazer isso. Pegaram as coisas do rapaz lá do comércio lá do Nunes Freire. O prejuízo foi grande, não é isso? O prejuízo foi grande, o prejuízo foi grande. O quarto suspeito de ter entrado no comércio do senhor aqui, entendeu? Já é o quarto, já foi do 03, 4 com o Guilherme, que levaram as mercadorias do senhor lá do comércio. Aí nós fomos lá, já eles foram agarrados para a população, entendeu? E taca para 20 e o levou sol, mestre. Todo mundo conhece lá na Trisdela, eu sou morador antigo de lá. O seu nome é? Meu nome é Adair Lima do Nascimento, sou muito conhecido na Trisdela, sou muito querido pela população. Você vê como eu sou tão querido que nós conseguimos pegar os quatro caras que entraram na minha casa. Acho que eles queriam fazer a sede agora do final do ano ou para comprar droga, né? Mas praticamente era para comprar droga. E ali também ontem aqui no plantão central de Polícia Civil, foi registrado um boletim de ocorrência de um bandido aí que está tirando lona desses altidós da cidade. Está indo lá com um estilete, com uma faca, ele tira a lona todinha e depois leva para vender. Lona que custa cerca de 2 mil reais depois de toda produzida, né? Depois de toda pronta, ele vende por 50, por 40 reais. É a informação de que a polícia conseguiu levantar e essa ocorrência foi apresentada ontem no plantão de Polícia Central aqui na Rua do Norte. E agora a polícia quer saber quem está comprando, né? Porque se o bandido está tirando, né? Está levando essa lona, está roubando essa lona, alguém está comprando. E o receptador deve ser identificado, pelo menos essa é a expectativa aí nas próximas horas. E é que está encomendando quem está comprando essas lonas e estão tirando dos altidós, viu, voador? E das ruas, das avenidas da cidade. Quinto, era a quinta ocorrência, de acordo com as informações que nós levantamos ontem à noite. 6h47. Que o Nordeste brasileiro é cheio de encantos, todo mundo já sabe. As belezas naturais de uma das regiões mais bonitas do país atraem turistas de vários lugares o ano inteiro. Para ressaltar os encantos dos novos estados nordestinos e promover ainda mais o turismo local, o Sistema Difusora lança a Expedição Turismo Nordeste. Uma série de matérias especiais que vão percorrer as principais capitais do Nordeste, contando grandes histórias e promovendo o turismo e enaltecendo as belezas naturais de cada lugar. O Expedição Turismo vai ao ar até o dia 17 de dezembro, dias 13, de 13 a 17 de dezembro, no programa Tudo de Bom. E no dia 18 vai ter uma edição especial no programa Câmara 4. Não perca! A Difusora vai te levar para conhecer o Nordeste sem sair de casa. Vem aí, Expedição Turismo Nordeste. Você vai descobrir por que a nossa região é tão incrível, cheia de belezas e atrativos. No roteiro, vamos explorar o que há de mais belo nas nove capitais nordestinas. Acompanhe as reportagens especiais nos programas Tudo de Bom, de segunda a sexta e no Câmara 4, aos sábados. Expedição Turismo Nordeste, aqui na tela da TV Difusora. A partir de 13 de dezembro. Não vai perder! Seis e quarenta e nove, aqui no Bandeira 2. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nosso amigo Zezinho Rutz, lá em Vitória, do Mearim, acompanhando o Bandeira 2. É isso aí, Zezinho. Obrigado pela audiência. Ah, está aqui com a gente, acompanhando o programa Grande Lima. E aí, Lima, tudo bem? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos juntos. Biawa, Bom Jardim nesse estando. Continuamos me vendo o áudio aqui de ontem ainda, desse assalto lá de Bom Jardim, né? O pessoal continua compartilhando pelos áudios. Um homem foi golpeado com facão no Parque das Estrelas, lá em Imperatriz. Acompanhe. Olha, a Polícia Militar está fazendo a apresentação no Platão Central de uma situação que veio da Nova Imperatriz. Eu vou conversar aqui com o Cabo Wilson. Cabo, que situação é essa? Eu vi que o senhor está com o facão à mão. Vi aqui um ex e um atual que estão recolhidos e uma companheira no meio dessa história. Isso, o senhor informou a gente que, no local aí, na Rua Fortunato, estava havendo uma agressão por parte de duas pessoas. A gente deslocou até o local, foi verificado. No momento lá que tinha um rapaz deitado sobre o sofá, né? Com um ferimento na região da cabeça. Foi feito o levantamento. constatamos que se tratava de ex e atual da senhora, né? O atual, aliás, o ex estava com a criança, né? Filho dos dois. Quando o atual com a mesma deslocaram até o local para fazer a guarda, né? E, nesse momento, houve um desafeto entre as partes, né? Na qual o atual destruiriu um golpe na região da cabeça do ex, na qual prestamos até o apoio na questão de levar até o HMI para ter os primeiros atendimentos. E, normalmente, o que a gente faz é trazer a delegacia até mesmo para que não haja uma piora na situação, né? Pode ter sido o ciúme do atual para com o ex que teria ido ver o filho? É, na verdade, as três versões aí só batem na situação que eles deslocaram até a casa para buscar os filhos, né? Mas a gente acompanha aí o dia a dia e a gente vê que essa situação é bem complicada de ex com o atual, né? Pode ter havido motivação da bebida, quem sabe aí, Cabo? Os três aparentam ter consumido bebida alcoólica, né? Já pode ter sido uma motivação, já pode ter gerado algum atrito, algum estresse, né? Que gerou essa situação aí. Creta, mostra o colinho. Esse é o colinho, ó. Esse é o colinho. Foi utilizado para golpear. O atual golpeou o ex. O que aconteceu lá, senhora? Eu me separei dele já tem uns cinco anos, só que a guarda é compartilhada entre nós. Não há nada a ver com justiça. Ele não paga pensão nem nada. E aí, de 15 em 15 dias, eu mando para a casa dele. Aí estava marcado de hoje eu ir buscar ele. Aí eu fui com o meu esposo, como normalmente a gente vai. A gente foi, quando chegou lá ele estava alcoolizado, deitado. Aí a gente falou que ia levar o menino. Ele falou que não ia levar e já veio com o facão para cima de mim. Ele já se levantou e foi direto no facão e trouxe para cima de mim. Até machucou meu dedo aqui, ó. Então é o seu ex que pegou o facão para golpear o seu atual? Para mim, para me golpear. Ele veio para cima. E o seu atual tomou o facão? O meu atual tomou o facão e golpeou a cabeça dele. Foi profundo? Quantos golpes? Não, só superficial na cabeça. Você tem observado aí, né? Que as brigas, as confusões têm sido só com armas brancas, né? Facões, faca de serra. Lá em Caxias a mulher ainda está sob observação médica. Ela foi alcançada ontem. Bom, começou o Natal Encantado das Lojas Santa Maria. Por isso que o Gama já está aqui do meu lado, né, Gama? Mas, óbvio, seja bem-vindo. Natal Encantado das Lojas Santa Maria. Beleza, Biel? Sempre com uma satisfação estar aqui no programa Bandeira 2. Gente, começou o Natal das Lojas Santa Maria e você é o nosso convidado para passar em nossas lojas e conferir as nossas grandes promoções. É como eu sempre digo, quando você compra nas Lojas Santa Maria, você não gasta. Você investe. Investe em conforto, investe em bem-estar. E nós estamos sempre preparados para ali receber uma das nossas 17 lojas. Você já sabe, tem loja na Grande São Luís, Passa do Lumiar, Ribamar, Raposa. E olha, gente, o que estava bom ficou ainda melhor. Agora, nas Lojas Santa Maria, você compra em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Isso mesmo. 12 eram 10. Aumentamos para 12 vezes agora em sem juros. Zero de juros em todas as nossas lojas. E mais, hein? A visita premiada continua. Você vai em nossa loja e recebe cupom para concorrer a prêmios. Todo mundo comprando ou não comprando. E atenção, o sorteio está vindo aí. Está na hora de você passar em nossas lojas para conferir. São 51 prêmios. Muitos prêmios. Por quê? São todas as lojas com sorteios independentes. Então, quem visita a loja do bairro J. Câmara, concorre naquela loja. Quem visita a loja do bairro Cruzeiro, em Ribamar, são as duas lá em Ribamar, concorre nessa loja. Assim, é em todas as nossas 17 lojas. Não é um sorteio onde todos vão concorrer juntos. Cada loja tem seu sorteio independente. E com isso, a sua chance aumenta muito mais. Gente, a nossa entrega e montagem é totalmente grátis. Nós temos ainda o Crediário Próprio. Para quem não tem cartão, pode comprar no Crediário Próprio. Tem até 15 vezes. Ninguém facilita mais que as lojas de Santa Maria. E é por isso que nós estamos convidando você para conferir a nossa promoção de Natal. Papai Noel chegou com tudo. O preço continua especial. Parcelamento em 15 no Crediário. Agora em 12 sem juros no cartão de crédito. E você não pode perder essa oportunidade. Afinal, Natal é tempo de presentear. E presente com qualidade é presente das lojas de Santa Maria. Como eu sempre digo, que é a loja da sua família. E eu queria aproveitar o espaço. Mandar um beijo para o meu príncipe, Adrien Lucas. E a minha princesa, Laura. E só dois aninhos que estão acompanhando o nosso programa. Acorda cedo para assistir o Bandeira 2. E hoje ela está lá no sofá. Filha, linda. Beijo no seu coração. Vai, vai. Bial, maior bom. Maior bom. É a Laura e o Adrien. Bial, obrigado mais uma vez. E seja bem-vindo. Obrigado sempre. É um prazer estar aqui. Santa Maria, a loja da sua família. Valeu, Bial. Valeu. Valeu, Gama. Vou rápido passeio aqui. Atenção, vou ao vivo agora com o Análio Júnior, porque ele está direto com o delegado. O senhor teve uma prisão, uma apreensão de drogas agora. Pois não, Análio? Pois é, Bial. Continuamos ao vivo, diretamente da Superintendência Estadual de Investigações Criminosas. Vamos, em relação agora a essa prisão que cabe ao Departamento de Combate ao Crime Organizado, vamos conversar com o delegado Jean Algaves, que está com uma operação em andamento, chão de giz, uma prisão de 8 quilos de crack. É isso, delegado? Exatamente. Nós, nesse momento, estamos dando cumprimento a vários mandados, né, expedidos em face de indivíduos que traficavam drogas, que vendiam drogas na região central da cidade de São Luís, mais especificamente no centro histórico de São Luís. Essa investigação teve início em desfavor desses indivíduos e no curso da investigação, que perdurou cerca de dois anos, nós conseguimos chegar em fornecedores desses traficantes de drogas. E, na data de hoje, nós fomos dar cumprimento a esses mandados, mandados de prisão e de busca e apreensão. Foram quantas prisões ao todo? Cinco mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão. Em média, quais os bairros que foram realizados nessas prisões? Como eu falei anteriormente, a investigação teve início na região central, no bairro da Praia Grande. Mas, como chegamos também em fornecedores, foram cumpridos mandados em outras regiões da nossa região metropolitana, outros bairros da região metropolitana. Foram cumpridos mandados no bairro do Araçagi, no bairro Vila São José, Passo do Lumiar, no bairro Barreto, no bairro Anjo da Guarda e também no centro histórico de São Luís. Outras operações já podem ser desencadeadas a qualquer momento aqui na capital? Exatamente. Estamos com várias investigações em curso, né? E no que tange a essa investigação de hoje? Existem mandados ainda que estão sendo cumpridos nesse momento. Muito obrigado. Olha, conversamos com o delegado Jean Algaves, do Departamento de Combate ao Crime Organizado. Olha aí, oito quilos de crack já prontas para venda. Enfim, aí não deu outra. Os suspeitos já foram presos. A investigação, como ele mesmo falou, já há dois anos sendo realizada. E eles pensam que... Ah, está com um ano, dois anos, ninguém não vai chegar, a casa não vai cair. Pois a casa caiu, eles vão ser enquadrados na forma da lei e vão ficar à disposição da Justiça. Pode colocar com exclusividade em primeira mão para a sua TV Difusora e também para o Bandeira 2. Análio Júnior, ao vivo, com imagens de João Oliveira. É com você, Bial. Valeu, obrigado, Análio. Análio, lá na hora da ocorrência, né? Eu vi que quando ele entrou aquela primeira participação, os carros estavam chegando lá, as viaturas. O delegado disse que é uma investigação aí que já dura tempo e que foi cumprido mandados, portanto, de prisão e conseguiram apreender oito quilos de crack, um prejuízo aí que não dá nem para calcular agora para a bandidagem. Essa investigação começou, portanto, ali naquela região central da cidade e agora os policiais estão cumprindo outros mandados de prisões. Quer dizer, mais pessoas podem chegar nos próximos minutos lá na SEIC porque a operação está em andamento. Os policiais ainda estão dando cumprimento a esses mandados de prisões aqui em São Luís. Análio, lá na cola da notícia, essas são imagens ao vivo. Os policiais estão apresentando, portanto, essa boa quantidade de droga lá na SEIC, na Superintendência de Investigação Criminal, lá no Departamento de Combate a Drogas, porque a operação começou pela madrugada, está em andamento, mas já aí, esse resultado, já há essa apreensão de oito quilos de crack e o Bandeira 2 mostrando para você com exclusividade em primeira mão aqui na tela da sua TV difusora. E repito, os policiais ainda estão nas ruas porque outros mandados estão sendo cumpridos de acordo com informações aí do delegado à frente da ocorrência. É isso aí. Olha, o time da Juventude do Vinhais encerrou o ano com uma grande vitória, oito a um contra o time dos Primos. Quem está dizendo aqui é o Bruno Mendonça. Juventude ganhou de oito a um contra os Primos. Ele está dizendo que é um resultado positivo para 2021. Vamos fazer um intervalo comercial? E aí, no próximo bloco, a gente vai atualizar as informações sobre o assalto à agência bancária registrada na noite e madrugada, finalzinho da noite de ontem, na madrugada de hoje, lá em Bom Jardim, que deixou um rastro de destruição na agência bancária do Banco do Brasil e também pela cidade. Lembrando que os bandidos ainda foram até o Bradesco. Eles ainda quiseram explodir também o Bradesco, mas não deu certo. Já, já, após o intervalo, nós voltamos aqui no Bandeira 2. Voltamos com o Bandeira 2. Meu amigo Miguel Lima está aí na litorânea, no Olho d'Água. Está acompanhando aqui o Bandeira 2 com a gente, não é? Deixa eu tentar manter contato mais uma vez com o Análio Júnior, aqui no Bandeira 2. Ele continua lá na SEG, está apurando informações, está colhendo mais informações a respeito desse assalto lá de Bom Jardim, que parou aquela região. Os policiais estão... Força-tarefa foi montada para tentar prender e identificar os bandidos. E o Análio, já que ele volta aqui com a gente, já que ele traz mais informações aqui no Bandeira 2, exatamente atualizando esses detalhes. Enquanto a gente manter em contato com ele, eu abraço aqui o Luiz, que está com a gente lá no Maiobão. Valeu, Luiz. Obrigado pela audiência, pela companhia. E abraço também aqui a minha amiga Ivana, lá no Tijupá Queimado. Voltou? O Análio está aqui com a gente? Ah, tá. O Análio está colhendo mais informações e vai voltar aqui durante a nossa programação para atualizar a respeito desse assalto aí no final da noite e também na madrugada. É claro que você vai continuar acompanhando aqui o Bom Dia Maranhão e também o Hora D. Porque agora eu vou trazer um recado, que é para você que está precisando de um smartphone, um celular igual esse aqui, da Difusora, um celular varada. Está afim de ganhar um Samsung Galaxy S20? Pois então, fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou para te dar esse super presente. Basta seguir o Instagram, arroba Difusora TV, arroba Difusora 1. Tem que ser os dois, viu? Arroba Difusora TV e arroba Difusora 1. Você vai curtir a foto oficial e vai marcar um amigo nos comentários. Você pode participar quantas vezes quiser. Depois disso, é só torcer. O resultado do sorteio vai acontecer no dia 21 de dezembro, está bem pertinho. Quer dizer, você tem que correr, curtir e marcar os amigos lá no Instagram. O Instagram é arroba Difusora TV. Boa sorte! Um funcionário de uma empresa é suspeito de desviar materiais de construção. Acompanhe. Delegacia do Arassagino, falta informação aqui. Olha, até rimou. Vamos conversar com o delegado Walter Wanderlei, o delegado da lei que não tem nhenhenhé aqui, né? Teve uma apreensão de contêineres, bitoneiras, enfim, um sumiço geral de denúncias que estava acontecendo. E agora, foi elucidado esse caso? Vários empresários aqui, eles estavam denunciando aqui, fazendo ocorrência de várias subitações que estavam ocorrendo e construções, bitoneiras, maquitas e contêineres. Nós começamos a investigar e descobrimos que era um empregado, ele saia na hora do almoço, vinha aqui fazer o levantamento da área onde ele viu o furtado de final de semana, com outro compasso. Nós descobrimos assim, e recuperamos durante toda essa operação, nós recuperamos quatro bitoneiras, várias maquetas, várias estacas de segurar a laje e adames. E mais um MUC, que transportava todo esse material subtraído exatamente da macuadeira, tem até empresários fortes aqui que vão ser indiciados por receptação de contêineres e por bitoneiras. O dono do ferro velho eu também trouxe para cá, colhi o depoimento dele, ele abriu o jogo. Ele disse, olha quem está subtraindo isso aqui, é um tal de mamute. Tal de mamute que estava subtraindo com outro. Ele pegava a moto do mamute, botava o compasso dele e ia apontando, né? Ó, essa construção aqui, isso e aquilo aqui. Depois eles iam lá para o retorno de São Cristóvão, locavam um MUC para poder levantar as bitoneiras e o contêiner, botar em cima e vender para outras pessoas. Aqui caba mal ouvido, mas se lascou, agora vão ser enquadrado. Agora não tem mais jeito, eles aqui entraram aqui no procedimento. Walter Vanderlei, delegado da Lei Análio Júnior, com informações de João Oliveira, na trilha da notícia para a TV Difusora. Valeu Análio, valeu Análio. Um forte abraço ao delegado Walter Vanderlei, delegacia do Ará Sajeio. Delegado falando, eu estava me lembrando daquela ocorrência de ontem que eu esqueci de falar. Eu falei, você lembra que tem um bandido aí cortando as lonas dos altidores da cidade? Pois o cara já vai fardado, rapaz, o cara já vai pronto exatamente, que é para não chamar a atenção. Quem passa pensa que o cara está trabalhando. E agora o delegado falando dessa ocorrência lá, portanto, desse suspeito que acabou sendo detido, né? Está à disposição da justiça e agora empresários vão ser chamados para depor, para dar informações, já que eles estão aí incluídos no processo, estão sendo monitorados pela polícia. Eu que lute! Pois é. Vamos lá. E você já se inscreveu para o circuito da Difusora, corrida de rua? Não? Então fique atento, porque as últimas vagas acontecem até o dia 7 de dezembro. Você tem até o dia 7 de dezembro para participar e concorrer a chance de representar o Maranhão na corrida de São Silvestre, com passagens e hospedagens pagas pelo sistema Difusora. As inscrições, elas podem ser feitas no site Central da Corrida, centraldacorrida.com.br. E os participantes poderão escolher entre as modalidades de 5 a 15 quilômetros. O circuito Difusora, corrida de rua, é um oferecimento da Smart Fit, é gol palpites esportivos, topa tudo móveis, usados, fribal, água mineral cocais, potiguar, voltilux, energia solar. É hora de superar os desafios. Vem aí, circuito Difusora, corrida de rua. Domingo, dia 12 de dezembro, na Avenida Litorânea. Transmissão ao vivo aqui na tela da TV Difusora, a partir das 6 horas da manhã. Provas de 5 e 15 quilômetros. Os campeões irão com tudo pago para a corrida de São Silvestre. Essa é sua chance. Inscrições limitadas. Últimas vagas. Faça agora no site www.centraldacorrida.com.br. Oferecimento Smart Fit, é gol palpites esportivos, topa tudo móveis usados, fribal, água mineral cocais, potiguar e voltilux, energia solar. Realização Difusora, Opa Produções e Federação Atlética Maranhense. Então vou ressaltar, você tem até hoje para se inscrever para a corrida de rua seletiva para você representar o Maranhão. Só até hoje, dia 7 de dezembro. Corra aí, boa sorte. Bom, em Açailândia, o serviço de inteligência aprendeu drogas e um animal silvestre. Nós temos as imagens, temos as informações, e, portanto, a apreensão que a polícia fez, portanto, lá na cidade de Açailândia, uma investigação que durou dias, mas que a polícia conseguiu ter êxito na ocorrência. Foi bem próximo à saída do assentamento Lagoa. Os policiais receberam a informação de uma movimentação estranha. Agora a gente se deslocou até o local para averiguar a situação. E durante o deslocamento ao residencial foi informado e avistado em atitude suspeita. Um indivíduo que estava em uma motocicleta titã de cor vermelha e que transitava próximo ao local. Ele estacionou a motocicleta na frente da residência e, enquanto os policiais avistaram, acabaram encontrando aí todo esse material, inclusive cartões bancários e um animal silvestre que foi recuperado, portanto, que foi apreendido lá pela polícia. E um homem que vinha sendo perseguido pela polícia caiu em uma cratera, localizada na rua 19 de Março, no bairro do Açude. Foi Buriti Cupô. Na perseguição, o homem perdeu o controle da moto, que ficou presa em uma vala. Você está vendo as imagens aí? A moto está atravessada na vala porque ele queria fugir dos policiais. Ele não sabia que tinha uma vala ali. Ele acabou caindo. Você vê que a moto está capotada, está presa exatamente naquela vala. E ele ficou preso lá, tiveram que chamar uma equipe do SAMU para poder prestar socorro, para poder salvar o homem, que gritava, vai mamãe, olha lá o barranco lá embaixo. Os policiais tiveram que descer com uma maca. Os policiais não, a equipe do SAMU, perdão. Tiveram que descer para prestar socorro ao motociclista, que desceu o buraco abaixo. Foi difícil tirar ele. Eles encontraram dificuldades, né? Encontraram dificuldades aí para resgatar o homem. E saiu todo quebrado, foi socorrido e levado para um hospital para receber o atendimento médico. Quer dizer, ele estava fugindo da polícia, suspeito de praticar assalto, não sabia que tinha aquela vala. Perdeu o controle da moto, a moto ficou atravessada lá na vala e ele foi parar lá embaixo do barranco, né? E aí essa equipe do SAMU foi acionada e conseguiu prestar o atendimento, o socorro ao homem, que foi encaminhado para o hospital com várias fraturas, várias escoriações. Mas também, ele não conhecia o local, né? Por onde ele foi ali, não tinha como ele passar. Mesmo que ele levantasse ali o pneu, né? Fizesse o grau, como é que diz? No grau. Se ele fizesse o grau aí nessa passagem, ele não conseguiria pular. Mesmo que ele fosse o Magalve, bem lembrado, né? Nem o Magalve conseguiria pular. Acabou se dando mal, acabou sendo preso e está, portanto, à disposição da justiça lá na cidade de Buritico, o povo. Dá tempo a história da mãe que expulsou os filhos menores de idade? Amanhã, então, a gente fala sobre esse assunto, a gente traz essa informação, já que muitas pessoas estavam nos cobrando e queriam saber mais detalhes. Amanhã, portanto, a gente traz esse detalhe da mãe que expulsou os filhos menores de idade de casa, que eles foram procurar abrigo na casa da madrasta. O Bandeira 2 tem essas informações, tem essa matéria e a gente, é claro, vai trazer. E você continua ligado aqui na Difusora, porque daqui a pouco, durante os nossos programas, especialmente na hora de, com o Adair e com a Valesca, nós vamos voltar a falar e vamos atualizar as informações a respeito do banco que foi estourado no final da noite de ontem e também na madrugada de hoje, lá na cidade de Bom Jardim. Está aí as imagens das pessoas saindo, inclusive, com dinheiro, pelo menos é o que a polícia disse. Tem algumas pessoas saindo com dinheiro, os bandidos fugiram, mas essas pessoas aí, com certeza, vão ser identificadas e podem se darem mal, né? Porque foram para dentro da agência bancária pegar lá os reais que estavam no chão, né? As cédulas que estavam por lá e isso pode resultar em uma dor de cabeça e grande para essas pessoas. É verdade. Bom, gente, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Vai começar o Bom Dia Maranhão. Bom, a Kate está chegando e ela também vai trazer informações para você. Abraço de toda a nossa equipe. O Bandeira 2 volta amanhã, a partir das 6 horas, aqui na tela da TV Difusora. Você continua seguindo, continua compartilhando, continua acessando o Difusora ONU para ficar bem informado. Obrigado, tenham todos uma ótima terça-feira e continuamos a desejar Feliz Dezembro para todo mundo, com muita paz e muita alegria. O Bandeira 2 volta amanhã. Até mais. Tchau, tchau.